Fala aí galera, Léo da Cássia aqui mais uma vez no vídeo Escape Frontar, que eu tô com o microfone novo, tá? Eu não sei se vai tá muito alto, se vai tá muito baixo, mas enfim. Aí me digam aí nos comentários se tá alto, se tá baixo, se tá bom, se tá ruim, sei lá. Pra mim tá bom, mas enfim. Vou fazer um vídeo novo, vou matar o Kila e o Tagila nesse vídeo, porque os vídeos antigos... Do Tagila até que tá legal, mas do Kila tá diferente. O que acontece? Por que eu não fiz o vídeo novo? Ainda, né? A cada duas semanas os cara muda essa porra desse jogo. Aí eu faço vídeos, aí vem o cara nos comentários dizendo Ah, mas é o Tagila que tá errado. Óbvio! Os cara não tem a capacidade de deixar o jogo do jeito que tá. Mas agora pelo jeito vão deixar o spawn assim, os boss. O Rechala no Dormis, o Kila só no segundo andar da Interchange, o Tagila em qualquer lugar da Factor, né? Porque o mapa é pequeno. E o Sturman lá no meio do negócio lá. E o Sanitar tem três spawns. Quem que eu tô esquecendo? O Glucar. O Glucar é só no estacionamento do trem lá. Então é isso, tá? Aí se mais pro futuro eles mudarem de novo e daí o Kila spawnar no cu do Nikita, aí não tem culpa, né, velho? Fazer o quê, né? Baixei um pouquinho o volume aqui que parecia que tava muito alto. Vou baixar até mais um tequinho. Tá legal. Mas enfim, se eles mudarem de novo e o Kila spawnar no cu do Nikita, daí não é culpa a mim. Vai ficar assim agora o vídeo. Só vou tirar isso aqui daqui, botar isso aqui de volta. Isso aqui aqui. Esse aqui é meu rig de matação de Kila. Diferente da outra vez, eu pisco uma AK. Não sei nem se não foi uma parecida assim. Com munição BT. Só que é muito difícil, velho. É mais fácil matar ele que uma Mose. Quanto maior o calibre, melhor. Tipo M80, SNB, M995, M855 até vai também, tá? Lançador de granada também. É uma granada nele ele morre. Às vezes duas. Geralmente é uma só. No irmão dele, que são duas do Taguila. Se tu tiver uma dessa daqui, é um tiro na cabeça dele isso aqui. MAAP, tá? O que mais dá pra fazer? Dá pra tirar as pernas dele com um RIP. Com um RIP 9x19. Dá pra jogar com SP6 também. Enfim, tem várias opções. Mas o mais fácil é isso aqui. Essa arma com munição BT. Vou começar com o Taguila, que é mais fácil. E o mapa é menor. Então vamos lá. Ativar o modo offline. Como não, online, como não, online. Habilitar os chefes. Bora. Aqui eu não vou nem cortar, porque é... 10 segundos, eu acho. Já carrega o mapa, já entra e já... Já é. Aí, ó. Já entrou. Então. Ai, ai. Se tu quiser usar a AVT-40, também pode, tá? Melhor ainda, inclusive. Pra esse aqui. Pro Kila também é bom. Ela tem o modo automático. Essa aqui não tem. Essa aqui é só single fire. Tiro único. Eu tenho quase certeza que ele ainda não spawnou. Eu vou jogar uma grana. Eu não vi nada. Ah. Beleza, então. Ele tomou um tiro na cabeça. Olha lá o buraco ali Olha o buraco ali Nem vou falar Tá, até agora não Não entendi onde é que ele tá Vou jogar uma outra aqui Por que a gente joga essas granadas? Quando Tá perto dele que a gente joga Ele vai gritar Vai falar bilhete E o irmão dele é a mesma coisa As vezes ele tá ali naquele canto Difícil viu É capaz dele me matar Opa Opa Quase me matou Por que que eu acho que tá aqui lá mais fácil? Justamente por isso que acabou de acontecer Ele vem correndo pra cima de ti pra tentar te matar Quem precisar de L1 Ele sempre tem Sempre Nunca matei ele uma vez que ele não tivesse L1 Tá? Então esse foi o tag Ele é mais fácil do que o Killa por causa disso O Killa também corre atrás de ti Mas o Killa ele atira E esse daqui ele quer te bater com um martelo Por uma graça Por um motivo divino Ele não me matou com um só Geralmente ele te dá uma marretada e tu cai morto Porque tá tipo 100 de dano a marreta dele Aí se ele te acertar na cabeça É morte né Porque tem 35 de vida Ih Mas ali ele me acertou no peito Então Sobrou um pouquinho de HP E ainda consegui matar ele Mas é o básico Geralmente Ele vai correr atrás de ti Pra tentar te dar uma marretada Se ele tiver perto Se ele tiver longe Ele vai atirar Com a 12 é sempre mais fácil Quando ele tá com a 12 é muito mais fácil Do que quando ele tá com a Quando ele tá com a A AK Com a AK as vezes ele até te mata Geralmente ele te mata com a AK Se ele tiver longe de ti Se ele tiver perto de ti Ele vai tentar te marretar Então é mais fácil Então agora eu vou Entrar lá dentro Quando eu chegar lá Eu mostro pra vocês como é que é Beleza Cheguei aqui em cima Infelizmente os Kevin me acertaram Arrancaram meu braço Meu estômago Meu peito Mas o negócio é o seguinte É a mesma coisa que o Taguila Na verdade Que essa estratégia é do Kila Mas daí dá pra usar no Taguila também Porque ele é igual E a gente faz A gente morre pra ele Tá Essa estratégia é da boa As vezes ele tá ali Vamos lá Segundo round Agora eu não vou tomar Desqueve Dá pra tu calar a boca Obrigado Então eu vou tomar assim Ou será que Beleza Subimos Então ele só Spawna no segundo andar Se ele spawnar Como eu disse Lá Aí não é culpa minha Vai pegar uma granada Tanto faz a granada Pode ser de luz Pode ser granada mesmo Pode ser smoke Tanto faz Jogou Nada Cuidar Cuidar quando tu virar Esse canto aqui Pra direita Porque as vezes ele tá aqui Bem ali As vezes ele tá Dentro daquela loja Não sei onde é que ele fica É aleatório As vezes ele tá aqui dentro O mais comum É ele tá aqui dentro Em algum lugar Aqui dentro Lá dentro É aleatório Como eu disse Granada Não houve nada Não houve nada Tá Eu acho que ele tá lá Porque a porta tá aberta Vamos jogar Vocês ouviram né Pilhados É pra isso que a gente usa A granada de luz Pra ver onde é que ele tá Ele tá lá Ou ele tá aqui Ah mas ele tá aqui Eu acho Ó Tá ouvindo a respiração Ele tá aqui Vou jogar mais E não reagiu Agora Reage mundo Ah mas ele vai reagir Então o que eu vou fazer Ó Quero que ele Olha lá ele Nossa Nossa Tá Essa foi fácil Ah ele tava com a PP ainda Ainda bem Quando ele tá com essa arma É o mais fácil Matar ele Porque ele te fuzila Mas não te mata Se tu tiver com uma armadura Meio boa Tarko Tarko Dificilmente ele vai tá com alguma chave Tá É bem difícil Mas às vezes acontece Eu acertei Eu não acertei o face shield Tá O face shield é level 6 Eu acertei o capacete Mesmo que é level 4 Ó Ó Masca um SC Viseira Level 6 E masca um SC capacete Level 4 Tá Então se tu acertar no lado da cabeça dele Com BT É morte Não sabia dessa Ó o outro ali Provavelmente é Lugger É Lugger CCI Vamos ver se ela trava Não é possível que eu vou conseguir atirar E ela não vai travar Cacetada Não travou mesmo Por essa eu não esperava Mas enfim Mas Léo Nakatsuki O que eu faço quando não pegar ele parado num cantinho É muito simples Muito fácil O que nem eu disse Eu ia deixar ele me enxergar Aí o que que ia acontecer Ele ia me enxergar Ia me encher de tiro E daí eu ia me esconder Pra esperar ele vir até mim Que ele faz a mesma coisa que no irmão dele Ele vai correr atrás de ti Se tu correr dele Ele corre atrás de ti Aí o que que tu faz Eu ia Deixar ele me ver Ia voltar um pouquinho Pra ele vir correndo contra mim E ia apertar o botão Pra atirar nele 1500 vezes Até ele morrer Mas Daquele jeito ali foi mais fácil Tu pegar ele parado num cantinho É mais fácil né Então é isso Espero que tenham gostado Espero que tenha ajudado vocês Espero que Não mudem mais né O Kila E é isso Fiquem todos a paz da Katsuki Espero que tenham gostado do vídeo Fiquem Tamo junto Valeu É nóis Nos vemos nos próximos vídeos E mean Tocos E aí 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 Tchau, tchau.